E é dia de Copa Libertadores da América. Ele mexeu na bola, o jogo começou. E engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos! E vão rodando a bola pra lá e pra cá sem pressa. Passa interceptado, o adversário leu bem a jogada. Hoje a gente tem que ficar de olho nesse cara aí. Não se assusta na frente do gol, é um artilheiro na. O time vai trocando passes, aguardando o espaço aparecer. Vem cruzamento pra área. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Tão cercando ele, hein? Flores. Ótimo, acho que tá se ajudando. E ela desviou no meio do caminho, não entrou. Que susto pro goleiro. Até porque ele tava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Passe bem interceptado. O time tá retraído demais. Tá chamando o adversário pra cima, hein? Até onde ele vai com a bola? A bola vai indo de pé em pé. Vai entrar. E tá dentro da caixinha. Gol! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Lógico que a gente bate palma quando uma jogada individual assim termina em gol. Mas a marcação deu muito mole. Não pode dar tanto espaço assim. E aí não tinha ninguém pra receber o cruzamento. Muita força pra cruzar assim. É melhor tocar pra trás. Pressa nenhuma pra finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Os companheiros vão chegando. E manda a bola pro mato. E manda a bola pro mato. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Tem espaço pra cruzar. E eles vão girando a bola com organização. Boa chutada aí. Jogou sério ali atrás. Tirou o perigo. Dá pra cruzar. Vai pra caixinha. Olha o gol. Gol. Nem comemora, nem comemora. Porque o gol tá anulado por impedimento. O assistente não teve dúvida nenhuma. Espero que tenha acertado. Vamos dar uma olhada no replay aí, Caio. Dance difícil, Thiago. Mas na imagem fica claro que o assistente acertou. Impedimento bem marcado. E acaba o primeiro tempo. Por enquanto, 1 a 0. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. Cortado ali o passe no meio do caminho. O time tá chamando o adversário pra cima. Tem muita gente recuada. Olha, é melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Eles vão tocando muito bem a bola. Não dá pra perder essa chance. O lance era perigoso. A defesa tira de lá. O ataque vai começando por ali. Pode sair o cruzamento pra área. Buscou a segunda trave. A bola ainda tá em jogo. Perderam a posse de bola. Ele vai pra dentro. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Mais um passe certo pra ele. A porcentagem de acerto tá alta. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Cruzou a bola pra trás. Ganhou na bola. Mas correu um risco, hein? Daí é meio gol. E ela entrou. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim. Garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Difícil criticar o goleiro. Porque ele chegou a tocar na bola. Carlos Ribeiro. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. O passe não chegou ao destino. Bom corte. E o time visitante vai mexer já já. Assim que a bola parar. Lá vai ele. Lá vai ele. É só caprichar. É só caprichar. Tirou de lá. Acabou com a oportunidade de ataque. Se ninguém chegar, eu falo pra você desde 2013, ele vai avançando. Bom toque. Lá vai ele. Bateu, colocado e entrou. Gol! Ele já marcou duas vezes e vai em busca do famoso hat trick. E vamos falar a verdade que o jogo praticamente acabou, né? Tarde demais pra uma reação. O buraco é enorme. Flores. O juiz tá dando dois minutos de acréscimo. Caiu a pita o final que confirma a vitória deles em casa. A vitória deles em casa. Tchau. Se inscreva no canal.